Coming up next, we get to this UFC middleweight division fight. Modo trocação para vocês, vem, vem pai, aí está, vem, jogando com o Alex, vem, vem no jab. Vem, vem para cima, Dessanya, oi. E ele conecta lá, DC. Um ótimo trabalho de atingir essa punta. Oh, um bom jab. Bem, ele certamente encontrou a linha e está ficando bem ocupado aqui, aqui, com os fios. Ele está ficando ocupado, mas só o tempo e a acuracidade que está permitindo ele atingir. Toma, ta pega, rapaz, é isso aí, cê é louco, hein, galera. Gameplay rápido para vocês, faça seu curtido, não deixe de deixar aquele joinha, tamo junto, matei filho. Pau, vai estar jogando direto, faça seu curtido, é nóis, até o próximo Gameplay. Valeu, falo, ué, abraço. Tchau. 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 Tchau.